Sabadão, na quebrada é da hora No sol, na barra de Juliette Sem camisa, destaca a tattoo Tocando a antiga hornete Ligando pra porra nenhuma Mó chave, fumando uns beck Saudade do meu mano vante Jogando era pique um best A noite é uma criança Vem pra ver Nós que traz esperança Vivesse vários lazeres Se entrega na brisa do lã Calma aí Sa rua sem saída Tu não pode se perder É nós que tá Mandando aqui Os favelado curte mesmo Sábio sufruir Se pegar Nós vai sumir Tem várias puta Má cavala querendo Lá é lá é lá Se eu tô na favela Nós acende a vela Vem na mãe perversa Jogando popô Lá é lá é lá é lá Seu to na favela, nois acende a vela Vem na vai perversa jogando popô Seu festa no prazer o bicho pega o corügou a pele Vandida mais gostosa ainda linda de maquia e silicone Nós temos pra fornecer o que as piranha consome Por isso elas brotam na favela, fuma da vela Senta pro homem, fabrica de bico Acena o difuso e o novo, se não acredita Vem ver o poder de fogo Já tô embrasado, cheio de milho no bolso Cegano invejoso, com o brilho do cordão de ouro É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros É o terror, é o terror, é o terror dos pequenos O uísque no copo e o brilho ao verdadeiro É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros Tem carro, tem o terror, é o terror dos banqueiros É o terror, é o terror, é o terror dos pequenos O uísque Royal Salud Me adaptei com o que eu passei Falei pra minha mãe várias vezes que pode demorar Mas vai chegar Pagando parcelada As vezes que a vida me tirou Pra ver se nós ia ficar Ou ia pular Oh, tatá Oh, tatá Lá na quebrada outra vez Oh, mamãe vai chorar Oh, tatá Oh, tatá Lá na quebrada outra vez Meu Deus Como eu queria que fosse um pesadelo Toda vez que acordo e lembro de todos os parceiros Toda vez que eu lembro o Batman saudade Eles sim fizeram a viagem Eles sim fizeram a viagem Eles sim Duas garrafatichas andam pra nós comemorar E que se for da Zé Povim que eu não tô pra puxicho A vontade tô de marola dentro da vela E a condução da nave é no modo esportivo Gatona fuma planta californiana e bandido Cole não dança e coloca as puta na cama Quarto fumado e prato papirão E é saque pra comédia Tá ligado que com nós é por causa Gatona fuma planta californiana e bandido Cole não dança e coloca as puta na cama Quarto fumado e prato papirão E é saque pra comédia Tá ligado que com nós é por causa E eu só quero é ser feliz Depois da minha velada Dou pra cunhada 9x É de foguete vou cortar Vou pela marginal Falar pra Zé Povim pegar Eu só quero é ser feliz Depois da minha velada Dou pra cunhada 9x É de foguete vou cortar Vou pela marginal Falar pra Zé Povim pegar É Lá, 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 lá Sou dono das setenta mala A firma é milionária É só menor pimenta Eu sei que elas querem vida a cara Mas não sei se os alemão tem troco pra cinquenta Tão feita pra trocar Se brecha vai tomar Perdeu o boyzão então nem tenta Passa o jaco da alpinista Já se dá mil e duzentas Se esquisar você vai se estrepar Quer os menino do vale A tropa tá na mídia Nó lança novidade Ou modinha copia Cabelo sempre alinhado Esse é o pique de cria E elas criam expectativa De entrar na minha vida Lá, 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 lá Se eu tô na favela Nós acende a vela Vem na mãe perversa Jogando popô Lá, 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 lá Se eu tô na favela Nós acende a vela Vem na mãe perversa Jogando popô Lá, 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 lá Se eu tô na favela Nós acende a vela Vem na mãe perversa Jogando popô Tchau